A pronúncia é Sankhya, isso no IAST vai escrever S-A-N com um ponto em cima, K-A-G-A, atenção que K-A-G-A é uma letra só, Y-A, Y-A também é uma letra só, Sankhya, de K-A-P-L-A-M-U-N-I e de Tch-A-R-A-C. O que a gente precisa saber do ponto de vista prático para o Ayurveda do Sankhya? Existe reencarnação. No processo de fundação do Ayurveda é necessário uma definição. Ayur significa o processo de transmigração da consciência, lamento, não é longevidade. Longevidade é um aspecto desse processo. Mas, quando os sábios subiram lá em Analaia para o Paradoaia e pegaram uma escola com o Indra do que era o Ayurveda, etc. A questão central é que as pessoas estão morrendo muito cedo e isso está dificultando a evolução espiritual delas, no sentido de na Idade Vata. A gente tem mais facilidade de conectar com os planos sutis e ter aprendizados espirituais e assim vai. Ok? Então, justificar a reencarnação como um processo dentro do Ayurveda não é trivial. Existe uma discussão sobre isso. Como que você justifica? Por exemplo, a galera do Budismo, hoje em dia, fica falando, ah, tem esse cara aqui que quando nasceu, ele já sabia que isso da vida anterior dele, ele ia nessa casa e ele falava, vai ter isso, 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 isso em tal lugar. A pessoa chegava lá, tinha isso, isso, isso em tal lugar. Isso é uma das formas de justificar que existe reencarnação. Impossível, do ponto de vista racional, justificar que uma pessoa sabe descrever uma casa ou qualquer coisa que seja, sem ter vivenciado lá. Não tem chance probabilística do cara conseguir fazer isso. Você precisa ter um outro paradigma. Ok? Então, do ponto de vista inicial, por que a gente precisa incorporar o Dharasana, do Sankhya, dentro do Ayurveda? A primeira resposta é porque ele nos ajuda a ter uma filosofia capaz de justificar um aspecto central do Ayurveda enquanto um processo de desenvolvimento espiritual. Ok? Existia dentro do catolicismo uma discussão grande se existia reencarnação ou não. Lá no Conselho de não sei o que, pelos 300 e 400, não sei se foi de Trento, eu acho que de Trento foi depois. Em algum momento a história da reencarnação foi varrida do Ocidente por algum papo, que eu não sei qual é o nome. Mas isso nunca foi uma questão muito clara, porque a cultura ocidental vem prioritariamente da cultura grega. E na cultura grega você reencarnava. Então, é o advento do catolicismo que retira, digamos assim, categoricamente, a reencarnação do processo espiritual, até o espiritismo voltar a botar isso em cena. Ok? Mas não é trivial nem você justificar que existe reencarnação e nem é trivial você justificar que não existe reencarnação. As duas você precisa falar, temos um problema aqui, vamos sentar para discutir. Ok? Agora tem um outro aspecto que é importante dentro do Ayurveda relacionado ao Sankhya, que é o papel do desejo. Existem diferenças entre diferentes Sankhya, se é do Purusha que vai para o Prakriti, ou da Prakriti que vai para o Purusha, etc. Lá na Psicologia do Bhagavad Gita, no capítulo 2, a gente estuda um pouco do Sankhya. Mas do ponto de vista do Ayurveda, é do momento onde a Prakriti ama o Purusha, e o Purusha ama a Prakriti, que nasce o filhote do Mahat. Então, para o Ayurveda, o ovócito precisa amar o esperma, e o esperma precisa estar com tesão de chegar no ovócito. Mano, é mó lenha remar lá para dentro. Tem toda, digamos assim, uma estrutura contra. Ok? Então, é importante que haja desejo dos duas polaridades, para que a vida, digamos assim, não é uma discussão filosófica, transcendental, é uma discussão mais médica, mais encarnada. Do ponto de vista encarnado, o ovócito precisa ficar falando para o espermatozóide, eu estou aqui, vem cá! E o espermatozóide tem que falar, eu vou chegar, eu vou chegar! Na hora que chega um milhão ali, o ovócito e os espermatozóides tem que ficar numa mega DR, cara, são muitos, até haver uma química perfeita entre um karma de um espermatozóide e um ovócito para aquele instante do tempo. E aí vem um outro aspecto do Sankhya que é importantíssimo para o Ayurveda, que é o conceito de átomo. Ok? Ainda que isso não esteja tão claro dentro do Sankhya, existe essa noção de uma alma fundamental. E, do ponto de vista ayurvédico, a gente tem duas luzes. A luz da fecundação e a luz do nascimento. Ok? Uma é uma mais suksma, outra é mais estuda. Mas as duas luzes acontecem, no sentido de que algo importante do ponto de vista kármico acontece em dois instantes. No instante da fecundação e no instante do nascimento. E qual é o instante do nascimento? Vamos deixar essa bagunça para o de outros. Aqui a gente pode considerar simplesmente que é tipo o bebê saiu, chorou, se eu escolho o que você quiser, não faz tanta diferença para a gente aqui. Ok? Então, é necessário o desejo para a vida existir. Anota essa frase 108 vezes, por favor. É necessário o desejo para a vida existir. Logo. Dentro do Ayurveda, o desejo não tem como ser uma coisa pejorativa. Não tem como ser uma coisa pecaminosa. Não tem como ser uma coisa suja. Ok? Então, em alguns aspectos filosóficos, isso pode ser discutido mais para um lado ou mais para o outro. Mas dentro do Ayurveda, Icha, que ainda não é exatamente Kama, é a raiz da existência do ponto de vista do espírito encarnar como matéria. E Kama é o processo da matéria chamar outros espíritos para cá, no sentido mais ou menos da linguagem espírita, etc. Ok? Então, dentro do Ayurveda, a gente vai ter uma filosofia benéfica à procriação. A gente está longe de ser, no Ayurveda, um resultado de um pecado do Aéve e do Adão. Ok? O processo de fecundação no Ayurveda é extremamente importante. Fecundação não no sentido do homem ejacular dentro da mulher, e sim no sentido da fecundidade do ovócito e do espermatozoite se encontrarem, e aquilo gerar uma mágica chamada vida. Ok? Um outro aspecto que a filosofia Sankhya vai ajudar no processo de um Ayurveda mais Lato Senso é o aspecto da noção de Kama. Muitas das doenças são, digamos assim, genéticas. Atenção, a tua pracrite não necessariamente é boa. Ok? Às vezes você nasce com uma pracrite bem doente, do ponto de vista daquilo ser a sua constituição genética. Ok? Do ponto de vista do Ayurveda, a gente pode dizer modernamente que uma pessoa, sei lá, com síndrome de Dow, qualquer coisa que seja, tem que ter respeito, tem que ter valorização e etc. Mas do ponto de vista do ideal ayurvédico de ser humano, a gente não vai ficar torcendo. Ah, eu quero que meu filho tenha síndrome de Dow. Ah, eu quero que meu filho tenha síndrome de Dow. Do ponto de vista da sociedade, uma pessoa com síndrome de Dow, com outros tipos de necessidades especiais, vamos chamar assim, elas tornam a vida do pai e da mãe muito mais focada em conseguir manter aquela pessoa viva, porque é mais difícil. Ok? Durante muitas sociedades matavam, tinham infanticídios, etc. Porque para uma sociedade que tem que correr do leão, ter uma criança com síndrome de Dow para correr do leão talvez seja mais difícil. Por isso que antigamente chamava isso de retardado, e tinha uma conotação mais pejorativa. Hoje em dia, como a gente tem uma quantidade de tecnologia maior, é fácil, é mais viável a gente incorporar isso dentro do círculo social e falar, a gente já tem capacidade de humanizar esse processo, mesmo que ele não seja o mais natural da experiência humana. e a gente consegue, digamos assim, expandir o campo de consciência e tornar esses tipos de organização um pouco mais aceitável. Pessoa que nasce com anemia, tem um monte de... Por exemplo, eu nasci com... Como é que é o nome daquilo? Do ponto de vista de uma sociedade que não tinha uma luzinha lá para ficar o bebê tomando luz, as chances de eu ter morrido era gigantesca. Então, existe um processo kármico do tipo assim, eu já nasci com eritroblastose, eu não comi um negócio e me deu eritroblastose. Entende? Então, o processo kármico dentro do Ayurveda de entender o nascimento da pessoa, como que aquele nascimento é distinto do meu irmão? Por exemplo, a minha mãe tem sangue, sei lá, se negativo ou positivo, e meu pai tem positivo ou negativo, o meu irmão, mais velho, a princípio não teve, e eu tive, por um processo kármico. Travou? Vocês estão escutando? Ou foi demais? Congelou? A conexão da internet está instável. Foi um tema muito pesado para a conexão. Voltou? Voltou. Então, esse aspecto, mais que a gente vai chamar do diote, etc. e tal, do mapa natal, faz parte do Ayurveda porque o Sankhya permite que a gente tenha uma leitura de doenças antes da pessoa ter, digamos assim, um vata pitikafa de alimentação e de rotina. Ok? Outra implicação importante do Sankhya para o Ayurveda é o conceito de Mahat. O conceito de Mahat significa que você tem clareza para lidar com os seus desejos. Vamos colocar assim. Purusha e prakriti no Ayurveda são desejos primordiais, só que depois do desejo primordial você tem que dar conta do bagulho que saiu. E dar conta do bagulho que saiu do ponto de vista do Ayurveda, uma das raízes fundamentais de doença é pragnia aparata. É quando você comete um atentado contra a inteligência divina. A inteligência divina do ponto de vista do Sankhya é o Mahat. Do ponto de vista do Ayurveda vai ser o Budi. Então, existe um lugar no Ayurveda de que você tem que tomar cuidado com a sua mente e os desejos dela, as que são chamadas de Dharaniya Vegas. A gente conhece como a Dharaniya Vegas, não segurar o xixi, etc. Mas no Ayurveda também tem Dharaniya Vegas, que é você segurar impulsos mentais que são problemáticos para a tua saúde. Seja inveja, seja raiva, seja o que seja. Então, existe esse lugar de que no Ayurveda a liberdade psicológica muitas vezes vai ser doentia. No Ayurveda, o que a gente precisa é temperar, dar martelada naquela espada, como é o nome daquilo? Flamejante, não é flamejante. Incandescente, para fazer daquele ferro e daquele aço lá, sei lá o quê, uma espada. Ou seja, a gente tem que martelar as nossas propensões kármicas erradas com discernimento. Ver o nosso processo kármico acontecer na frente do nosso nariz e falar Se eu seguir essa trilha de irades e tamas, isso provavelmente vai me levar para um lugar kármico bem bosta. Certo? Que nem de uma mão. Bem longo. Agora, do ponto de vista do Satorades e Tamas, a filosofia Sankhya não discute tanto Satorades e Tamas enquanto fenômenos psicológicos. A filosofia Sankhya estuda Satorades e Tamas enquanto fenômenos ontológicos. Então, a discussão aqui do capítulo 3 do Satorades e Tamas, ela vai vir do Yoga Dharasana e não do Sankhya Dharasana. Do Sankhya Dharasana a gente vai ter Panchamahabutas, uma discussão mais fenomológica no sentido daquela coisa existir e não epistemológica ou psicológica no sentido do impacto da nossa saúde. Então, para a gente construir o nosso edifício de Ayurveda, o Sankhya, através das, digamos, das modificações. Aí você vai estudando isso, você vai ver que tem o Sankhya do Kapila, tem o Sankhya do Tcharak, vai ter Sankhya da galera Vashinava, vai ter Sankhya... Cada sistema filosófico vai fazer uma numeração e vai ter mais ou menos umas ponderações. O que é mais importante e por quê? Dentro do Ayurveda, o Purushu, para Krits, tem que ser igual, gente, para dar match. O Sura e o Chandra tem que ser igual, nenhum deles tem que ter uma importância maior. Se algum tiver uma importância maior, isso não fecha conta, ok? Um vai ter uma importância de um tipo e outro vai ter uma importância de outro tipo. Isso é uma questão bem importante para o Ayurveda moderno também. Porque o Ayurveda moderno enfrenta umas dificuldades da mulher não poder ser feminina, no sentido de que não pode menstruar, de que quando menstrua tem que continuar trabalhando e assim vai, ok? Então o Sankhya, ele dá o acaboço mais kármico e mais da ideia de que o discernimento, ele deve ser mais importante do que a nossa liberdade. Liberdade não é uma palavra bastante Ayurvédica, e sim discernimento, consciência. Essas vão ser as palavras que vão ocupar o trono que no ocidente é da liberdade, ok? Começamos os Shard Darshanas. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Para a galera do YouTubes, isso daí já é capítulo 3, assim tipo, lá depois de Andrômeda. Então, aguardamos vocês no capítulo 1 da próxima turma. Vamos às perguntas. Namastê.